Tá vendo aí as áreas de bomba selecionadas pelo primeiro mapa e agora é tudo ou nada para esses dois times de Itália. Vamo que vamo! Primeiro mapa, jogo na tela pra vocês! Penta Esports vs. Excellence! Quem você acha que pode começar a ir bem nessa partida, Itália? O ataque da Penta sempre foi muito bom, mas eu ainda acho que a Penta consegue jogar melhor na defesa. Uma coisa até que o pessoal da BRK comentou quando eles ainda eram da Black Dragons, eles esperam os jogadores virem em direção a você. Eles não tem pressa pra ganhar a rodada e obviamente na defesa, o tempo é sempre na defesa. Isso, o tempo é sempre na defesa. Já começamos então com a Penta vindo pro ataque. Temos o Jonas com a sua Ibana, Buck tá na mão do KS, Pengo com a Ashe, Baben, Twitch e o Golga é o suporte, tá de termite na defesa. Exelence Game, equipe norte-americana. Temos Fox, Echo aparecendo aí, sempre muito importante. Drone de Okai, vamo ver se vai conseguir segurar o trabalho. Minha man, agora que eu entendi, agora que eu entendi. Eu entendi, minha man. Mira tá na mão do Dio, temos ainda Jäger e também, claro, Smoke e, aliás, o Dio não, o Gurr tá com a Mira. Uma man, uma man, tá de Jäger, uma man. E o Bri, ali com o Smoke. O Dio, o geógrafo, é o Fulce. Olha a quantidade de coisa que eles fizeram, quebraram tudo, retalho. Eles quebraram simplesmente toda a parte da frente. Você sabe o que eles estão fazendo. É, eles não querem deixar o plant ali naquele bom site. E é permitido, né? É permitido pela regra da Pro League. Ah, pois é. Pela regra da Pro League, é totalmente permitido. Então, os times brasileiros têm que começar a prestar bastante atenção nisso também. Porque não pode vacilar. Tá na regra, vai usar. Pois é, tá na regra, vai usar. Vamo ver como é que vai se destacar agora o time da Penta em relação a isso. Temos aí o Pengo avançando pela parte superior. Ele vai tentar fazer aquele parkour. Vai sofrer um pouquinho de dano. Mas preferiu ali evitar qualquer eliminação logo no início, né? Temos o Goga mais uma vez com o seu drone. Passa pela frente do Brian. O Brian acaba avistando esse drone. Destruído mais uma vez. O Fabian no corredor pra dar suporte. O Ben continua fazendo um pouquinho de prefire agora pela janela. Pra ver se consegue identificar algum jogador dentro do bomb site. E o Goga mais uma vez ali com o seu drone. Passa pela frente. O Fox tá do outro lado. Ele vai tentando ver se consegue identificar alguma câmera. Tudo certo. Vamo ver como é que vai ser. Esse avanço aí já foi marcado por um drone. Carga zootérmica vai sendo utilizada. Já colocou o Claymore. Tem que tomar cuidado agora com esse avanço rápido. E o Brian tá de olho. Vai tentando ele fazer uma eliminação com o prefire na frente dele. E olha só, tá tentando entrar agora por trás. A Ivana do time da Penta. Novamente por trás. Segurou o Fabian. Eliminou com o drone de choque. Tem a Claymore mais uma vez. O Pengo continua marcando a janela. Não tem como, Retalha. Tá muito bem feito aí esse avanço de bomba. Será que eles vão conseguir segurar? O QS tá por trás. Já consegue mais uma eliminação em cima do Geo. O Geo não vai ter como eliminar os jogadores que estiveram implantando. Por talvez alguma C4. Mas o Maman tá por trás, hein. Maman vai tentando ver se consegue encontrar o QS. Tava no banheiro. Já conseguiu passar agora pela oficina. Ele vai tentando avançar aos pouquinhos pelas costas. Será que ele vai conseguir encontrar o jogador? Não tem a posição. O QS acaba sendo eliminado. Pego de surpresa pelo jogador da Excellence. Tá acabando o tempo. São 54 segundos. O Fabian acabou rushando mais uma vez. Já vai começar o plant. Será que eles vão conseguir encontrar? O Maman vai tentando identificar a posição dele. Pego finalizando mais o jogador. Impressionante, Retalha. 44 segundos. Dois jogadores contra quatro aí agora do time da Penta. Vai conseguindo avançar com sucesso. E é o último jogador vivo. Maman por trás. Subindo as escadas. Vai tentando identificar o posicionamento agora da Claymore. Fez ali um carcozinho, um pulinho pelo muro corretamente. Tá no final completamente acuado. E acaba sendo eliminado pelo último jogador. E a gente vai vendo a primeira rodada para o time da Penta. Espetacular, Retalha. Vou te dizer que a Excellence não tinha nenhuma chance nesse round. É, bem estudado o avanço. A Excellence tentou se segurar. Conseguiu colocar de Lurker. Romer ali realmente uma man com o Jäger na parte inferior. Só que já teve... Não tem como não brincar quando falou o nome dele. Muito obrigado, Maman, por criar esse nick. Já tinha um avanço na parte superior. É o Yunus. Agora que eu vi o JSN, não sei das coisas. É o Yunus. Yunus. A Penta focou principalmente o ataque na parte da administração. Então, a administração ali na fontezinha tinha a cobertura. E a defesa do Brian, da Excellence, não foi suficiente. Porque veio pelas costas Ibana. Ibana conseguiu eliminar e deu tempo e cobertura suficiente para o Guga iniciar a carga exotérmica na administração. Abrindo caminho. Depois, claro, iniciando o seu desativador. Então, avanço, como o Melly mesmo disse. Safe, bem estudado. A Penta, ela trabalha isso. Estudo de mapa, ver o posicionamento. E essa é a principal característica que a gente pode observar e que a gente pôde observar até hoje da Penta jogando. É um time que consegue jogar totalmente entrosado. Então, você tem os cinco jogadores com consciência de onde estão os seus companheiros e do que está acontecendo toda a sua volta. 1x0. Fase de ação iniciada. Penta agora na defesa. Bombsite é Vistos e Banheiro. E a Excellence vai para o ataque. Vamos que vamos, Retalha. Man Man mais uma vez com o seu Bucky. Vai passando pela parte de fora, na área quebrada. Tem ali com o seu rapel. Resolveu desistir esse avanço pelo rapel. O Brian rotaciona por trás. Está utilizando a sua Imana. Marcou o pixel certinho. Tem que tomar cuidado aí o tipo da Penta com esse avanço pelas costas para não ser pego de surpresa. O Goga está de olho. Está tentando rotacionar também. O Gummy está muito próximo da passarela. Volta novamente. Ainda teve... Parece que teve ali uma trocação. Acho que sim. Acho que o Fox acabou sofrendo um pouco de dano. Gummy. O Gummy. Gummy. Germai. E aí? Como é que a gente vai fazer, né? Germai, né? Vamos botar o Germai na frente. Mais uma vez. Olha o Yunus. Está deitadinho. Será que ele consegue pegar o jogador de surpresa? Vai dronar pela parte de trás. O Yunus acabou sendo encontrado pelo Mama Man. Tentou forçar essa eliminação, mas não conseguiu. Sofreu um pouquinho de dano, vai descendo e vai sendo caçado agora pelos drones. Fox novamente pela frente. Dentro da sala de TV. Marca mais uma vez a entrada para ver se não vai ter um rush rápido de algum jogador da Penta tentando rotacionar. Goga está de olho também. Os jogadores já vão tentando tomar posicionamento próximo da fonte. Gummy vai tentando marcar esse pixel certinho. Tem um espelho negro para tentar pegar essa posição corretamente. Será que ele vai conseguir se achar? Rushou novamente, olhou para baixo. Continua marcando a posição. O Yunus está deitadinho. Será que vai ter um pre-fire mais uma vez? O Geo vai passando aos pouquinhos. Ele vai tentando ver se consegue enganar, né? Na hora do rush. Mama Man por trás. Ele pode pegar uma brilha flash. Completamente cego. Fez o pre-fire novamente. Olha o Mama Man. O Yunus consegue mais uma eliminação. Impressionante! Triple kill do Yunus! Belo trabalho do time da Penta nessa rodada. Impressionante, Retalha. Tá coisa de louco. E olha só a última kill. Mais uma eliminação. Eram três ali. Foram um double kill. O QS. O QS. Confundi então. Agora o triple kill do Yunus. O Bribe é rushando. Tem o QS na frente dele. Topa o kill do QS. Pelo trabalho do time da Penta. Mais uma vez, Retalha. Tá difícil realmente de bater, pelo menos nesse primeiro mapa, qualquer estratégia da Penta. Você viu aí essa defesa fechando a administração. Agora a equipe da Excellence tentou forçar ali. Mas eram três jogadores defendendo um pelo corredor. Dois, ainda pela administração. Cobertura ali de Guga. Também tínhamos o QS dentro do bomb site com a sua mira. E claro, a Excellence forçou a entrada de ou... Quebrando o arame farpado deitadinho. Marotando nas eliminações. Cinco eliminações do Yunus. Então é o jogador, por enquanto, de destaque. Você viu a cobertura que ele deu pra esse avanço. Quando ele vai pelo corredor e a Excellence tá posicionada no corredor, ele tá pegando todo mundo ali de... Literalmente com as calças na mão. Então tá pegando todo mundo de surpresa. A Excellence poderia ter variado. Viu que tava difícil de quebrar essa defesa. Então tava o Guga posicionado de um lado da administração. Você tinha outro jogador pela fonte. Virava, rotacionava. Avançava direto pro arsenal. Enquanto você deixava um jogador fazendo, que era uma man, que tava de buck. Pela janela, ocupando, procurando um pouco de criar um pouco de efeito... Como que eu posso dizer? De efeito surpresa pra equipe da Penta. Então você bota uma man pra atrapalhar a defesa da Penta. E o seu ataque total acaba sendo na sala do arsenal. Então esse foi o erro tático da equipe da Excellence. Forçar tudo pelo corredor central em direção à DM. E deixar de explorar as outras partes do mar. É isso aí, Retalha. Olha só, encontrando de surpresa! Acaba sendo eliminado. O KS junto com o Fabian no drone de choque. Fabian roubou. Roubou. Roubou aqui, com certeza. E o Ness por trás, dando couve. Olha só como é a movimentação da Penta, Retalha. Você tem dois jogadores ali muito próximos. O Guga na parte superior, descer as escadas pra tentar rotacionar. Eles vão fazendo uma espécie de leque. Fechando completamente o cerco dos jogadores do time da Excellence. Eles vão caçar agora o dia. Exatamente. Ele vai continuar identificando a posição. Tá sendo marcado constantemente. Já conseguiu mais uma eliminação em Jonas. Tá fazendo uma bela de uma caçada os jogadores da Penta. Lembra muito os brasileiros. Jonas, mais uma vez, só pela parte superior. Tá na escada leste. Tá junto com o seu companheiro de equipe. Tomou um sustinho ali. Opa! Mas é amigo, não tem problema. Volta novamente. O Fox, a gente tá dando ali uma olhadinha. Ele tá utilizando o Echo. Que pode atrapalhar o Plante. Caso eles tentem forçar esse Plante mais uma vez por trás. Mas eles inverteram a posição. Eles vão tentar forçar mais uma vez agora pela área aberta da fonte. Vamos ver como é que vai funcionar agora essa estratégia do time da Penta, Retalha. Tem mais uma vez. Com carga exotérmica. Eles vão tentar rotacionar por trás. Vai tentar pegar o corredor na frente deles. Será que eles vão conseguir? Tá completamente quebrado o chão. Não vai ter chance de plantar o desativador nessa frente. O Pengu vai descendo. Provavelmente pra tentar varar algum jogador de baixo pra cima. Vai tentar tirar a mira de posição. Exatamente. E aí a gente vai vindo ali em posição mais uma vez do Goga. Tá com o rapel invertido. Pode dar cara o Brian. Tem que tomar muito cuidado. Será que ele vai conseguir pegar essa eliminação? Momentos ali críticos pro time da Excellence. São três jogadores vivos contra cinco ainda do Penta. Vai tentar rotacionar. Será que ele vai tentar fazer o prefário? Ele teve gasto. O Pengu tá caçando constantemente por baixo também, Itália. O Brian volta novamente pra posição. Tenta pegar a cover mais uma vez. Mas o Yunho não sai de olho. Não viu ninguém na área aberta também. Vai tentando passar novamente uma marcação pela área da fonte. No corredor, aquele timing famoso, né? Ele quase viu o jogador avançando. O Brian, que se der a cara, pode ser finalizado. Vai tentar utilizar o X-Cars. Mais uma flash sendo jogada. Tentou se reposicionar. Avançando mais uma vez os jogadores do time da Penta. Pode ser nos momentos finais agora. Quem é esse com mais uma eliminação? Conseguiu pegar muita varada. Agora o Faber em cima dos jogadores da Excellence. Vai passando mais uma vez. O Foxer tá sozinho. É o último jogador. Não tem como, Itália. Penta impossível. 3x0. Impressionante. Tá demais. Impecável. Não tem o que se dizer, Itália. Não tem como segurar essa penta no ataque. O trabalho deles de caçada lembra o que as equipes brasileiras vêm fazendo bastante. Então a equipe da Excellence falou. Vamos colocar dois roamers na parte inferior. Maman e Dio. Primeiro a ser caçado e evaporado foi o Maman. Não teve nem chance. Porque de um lado você tinha o Jonas. De outro lado você tinha o Fabian com o seu drone de choque. E aí o KS que aparece depois de ter dronado. Depois da equipe da Penta dronar o Maman posicionado na parte inferior. Fala assim. Ah, você tá aí. Vai ficar no alarme mesmo. Foi lá. Destruiu o KS. Destruiu a parede. Varou o Maman que eu acho naquela hora tava no drone. Porque ele não chegou nem a virar. E depois o Fabian eliminou. Ao mesmo tempo o Fabian continuou procurando os jogadores da defesa. Que estavam posicionados na oficina e também na sala de ventilação. Achou o Dio e mandou um abraço. Porque o KS surgiu das costas. Enquanto o KS pressionava pelo banheiro. Você tinha realmente um avanço lateral do Jonas. Fazendo toda essa função. E pra parte superior a equipe da Penta fez certinho. Ataque. Quebra a carga exotérmica. Ah, tem uma mira na sala do... No quartinho do Arsenal. O que você faz com isso? Vai por baixo. Já que não tem mais nenhum Lurker. Não tem nenhum Roamer. Vai por baixo. Quebra de baixo pra cima. Porque esse mapa quebra praticamente inteiro do térreo pro primeiro andar. E aí você tira na hora esse jogador de posição. Tirou a mira de posição. Facilita pra iniciar o desativador. Porque é só ter cobertura pro corredor central do Arsenal. E não deixar ninguém avançar. E é isso aí. Vamos que vamos. Olha só. Vai tentando varar no momento certo. E conseguiu uma eliminação. O Jonas em cima do Gio pelas costas. Quase. Sendo eliminado também. Já começa muito bem. KS eliminando o Fox. Essas são três jogadores vivos. Vai forçando bastante esse avanço pelas costas. Mais um jogador na frente dele. Temos aí uma informação muito importante também. Que é o Goga. Utilizando o sensor cardíaco. Então vai ditando por completo cada movimentação. Cada movimento. Cada posição do time da Excellence Retail. Aí fica muito difícil. Mesmo assim tem uns drones na frente dele. Uma mena. Provavelmente vai cozinhar uma granada. O Fengo já conseguiu uma eliminação. Fez um prefáreo novamente. Está nas costas. Luchou mais uma vez. Olha só o trabalho da pinta Retail. Não tem como. Ele descer. A pinta está simplesmente avassaladora. Caras interessantes. Esculacham até a Excellence. Esculacham por total. Não dá tempo nem de digitar mensagem. Não dá. Rapaz, se o cara parar um tempo para olhar o WhatsApp agora durante essa partida. Já era. Ele vai perder um round. A pinta na defesa consegue fazer um round mais rápido do que o seu ataque. Consegue simplesmente marcar a entrada da Excellence. E a Excellence não esboça nenhuma reação. Agora na câmera dos jogadores da Excellence. Deu para ver. Todo mundo ali. O Brian, o Fox, o Gio, o Germi e o MyMan. Todo mundo abalado. Gio, o Brian e o MyMan mataram um jogador cada um. Na pinta. Olha o Jonas. Jonas. Ali, olha. Nove eliminações para ele. É o destaque. Não só ele. Também tem um dos jogadores com seis eliminações. Tem três eliminações. Então, está matando muito mais. Está dominando. Não é à toa que a gente tem um 4x0. E o match point. Todo mundo estava falando que essa podia ser uma final antecipada. Porque a Excellence joga muito bem. A pinta joga muito. Mas o fator psicológico. A pressão. Com toda certeza está afetando a Excellence. Não tem como. Não está conseguindo esboçar. Esboçar um resultado. Não está conseguindo esboçar. Uma estratégia. Estratégia. E aplicar. É só ver. Foi picado pela defesa na parte de fora. Então, é porque não está dronando direito. Não está atento aos detalhes. E está começando a rushar. Igual o cavalo. Com aquela olheira do lá. Com aquele tampão. Eu sempre esqueço o nome disso. Mas toda vez eu tenho vontade de lembrar. Porque é para o cavalo sempre seguir o mesmo caminho. Para ele não ficar olhando para os lados. Exato. Mas de qualquer maneira. Vamos acompanhar então. 4 a 0. Venta em cima da Excellence. Tem que pegar novamente com a sua Ashe. Vai que será? Olha só esse pixelzinho que ele abriu. O Gamer vai tentar pegar. Não conseguiu. Fez o pré-fire. Fugiu mais uma vez. Na parte superior. Pois é. Eu acho que ele ia ganhar ali, cara. Pois é. Eu acho que se ele tentasse, se ele continuar o pré-fire. Estava muito bem alinhado, né? Na sua mira. A sua mira está da Ashe. Não a mira da mira, tá? Aquela confusão eternamente deliciosa lá. Que a gente vai sempre ter. Enquanto a mira for meta do jogo, né? E vai demorar para sair, né, Retalha? A gente já jogou a nova DLC aqui na Gamescom. A gente conheceu os operadores. Conhecemos os mapas. A gente não pode falar nada ainda sobre isso. Mas quem está aqui na Gamescom também já teve a oportunidade de testar. E olha só, hein? Eu acho que ia ser um rush ali por fora. Mas não sei se pegou. Mas como eu estava falando ali, amanhã vocês vão ter a oportunidade de ver pela transmissão. Vai ter gameplay, vai ter o mapa, os operadores. E olha essa granada! Será que pega? Parece que tinha defesa ativa. Conseguiu evitar novamente. Jogou mais uma. O Goga já consegue eliminar uma man. Pengu do outro lado. Tapa ela passarela. Vão marcando por completo. E o Yunus vai forçando. O Geo está na situação complicada. Não conseguiu ver o pezinho ainda. Virou. Goga mais uma eliminação para o time da Penta. Não tem mais como, Retalha. Metade da vida para o Fox. Dois jogadores ainda dentro do bombsite. Será que eles conseguem se defender ainda? O tempo tem muito tempo para trabalhar. Um minuto e doze. Balasso agora do KS em cima do Fox. Vai tentando rushar. Está dentro do arsenal. Mas o jogador na frente dele. Deu as coisas no momento errado. E o Pengu vai tentando finalizar também o Brian. Mais uma vez. Eliminação do time da Penta. Finalizando o primeiro mapa. 1 a 0 em número de mapas do time da Penta contra a Excellence em Itália. Finalizando 5 a 0. Um estompe. E uma baita partida desse primeiro mapa de escolha. Fronteira. Mapa de escolha da Penta. Então o único mapa que a Excellence perdeu na fase classificatória. Aqui para as finais mundiais. Em Colônia. Na Gamescom. Foi Fronteira. E esse único mapa foi responsável por um 5 a 0. Para começar com toda a equipe da Penta. Então você acha que a Penta estudou seu adversário? Você acha que a Penta analisou os mapas? Vou falar aquela frase mais importante da transmissão em Itália. Sem dúvida nenhuma. Não tem como. Sem sombra de dúvidas a Penta realmente. Nenhuma. Nenhuma qualquer ou alguma. Entendeu? E jogou com muita facilidade. Não tem nem como falar que a equipe da Excellence não conseguiu por conta disso. Ou por conta de algum outro ponto. Você pode ver pelos replays. A equipe da Penta foi extremamente superior. Ataque e defesa em todos os quesitos. Eles acabaram jogando muito bem. Ataque. Ataque conjunto. Dronando. Explorando. Cada jogador está de um lado. Tudo bem. Defesa a mesma coisa. Eu te dou cobertura. Você me dá cobertura pelo outro lado. E foi assim que ela garantiu esse round. No caso 3 eliminações do Rionas. E 2 do QS. E aqui? Dormiu. Dormiu. Ao mesmo tempo você tinha um choque do Fabian. Então o Fabian dronando. E aí o QS vai incapacita. É. Não pode vacilar, né? Contra uma Penta é muito perigoso. Nossa. Aí. Olha essa virada rápida. Então. É. Aquele foi o round de defesa mais rápido que teve por enquanto. É. Brincadeiras à parte, Itália. Realmente. Foi como você falou. A Penta fez o dever de casa, né? Ela conseguiu eliminar qualquer tipo de estratégia que a Excellence tentou impor. Não entendi essa eliminação final aí do Fox, né? Foi eliminado ali dando a cara praticamente pelo Espelho Negro. Espelho Negro tava quebrado. Tinha jogador que eu aproximo a ele. Não sei exatamente o que que tá acontecendo muito pra Excellence. É. O Nervosismo com certeza deve tá dando. Tem uma plateia aí na frente deles. É a primeira vez que eles estão se encontrando também pessoalmente. É. Estão enfrentando logo de cara uma das favoritas a serem campeã da Pro League de Rainbow Six, né? Então. E aí, Itália? Como é que fica a cabeça dessa pessoa, né? Realmente é muito complicado. É um ótimo time, com certeza. Fez uma ótima campanha pra chegar aqui. Mas tá precisando se encontrar. Quem sabe agora no Mapa Oregon, né? É, Mapa Oregon, escolha da Excellence. A Excellence desenvolveu bem ao longo da campanha. Se foram duas vitórias aqui e uma das derrotas até da Penta na fase europeia, regional, foi nesse mapa. A gente conhece agora alguns bombsites e as escolhas. Primeiro quarto de criança, andar superior, né? Cozinha e também sala de jantar no térreo. E temos lavanderia, sala de estoque no inferior subsolo. Por último, torre com dois bombsites. Palco traseiro e o primeiro andar da torre. Vamos que vamos, então. Jogo na tela pra vocês! Segundo mapa! Penta vs Excellence. É tudo ou nada! Agora pro time da Excellence, Itália. Vai ficar realmente muito complicado, mas o Mapa Oregon é favorável tanto pra defesa quanto pro ataque, dependendo da área de bombs. Então, a gente pode dizer aí que a Excellence ainda pode tentar trazer aí uma reviravolta nesse segundo mapa. Vou tentar soltar aquela ziga de narrador, né? Lá vem. Primeiro mapa aí, perdeu pros 5x0. A Excellence agora vai tomar conta de todo o resultado desse Mapa Oregon, Itália. Acredito aí que a Penta vai sofrer bastante. Talvez vença o Mapa Oregon sim, mas eu acho que a Excellence ainda vai apresentar algo a mais. Porque é justamente o mapa que eles escolheram jogar. Estão jogando em casa, como a gente considera, né? Então, talvez a Excellence saiba de alguma coisa que possivelmente a Penta não saiba. É difícil isso acontecer, né? Que é um time que realmente estuda demais o Rainbow Six Siege e seus adversários, né? Principalmente com o coach deles dentro da Penta, né? É um time espetacular. A grande questão é como se acalmar durante esse intervalo pra tentar enfrentar a atual campeã da Pro League e que tá jogando muito bem. Apesar de ser o mapa de escolha, a Excellence tem que acalmar. Começar a dronar e, com muita frieza, estudar também por onde que estão localizados os Lurkers e os Romers da equipe da Penta. E, claro, no ataque e, claro, na defesa também ter a calma e ficar sempre atenta. Falar, olha, se a gente tá safe aqui, não tá safe não. Tem algum drone observando a gente e saber disso. Ter essa ciência que nenhuma posição do mapa vai ser safe. Olha o Yunus. Olha o Yunus, ele pode pegar alguém de surpresa. Por enquanto ainda não, mas se fizer um rapel do outro lado, vai ser perigoso. O Geo continua ali na marcação. Vai quebrando novamente a janela. O Pengo resolveu rotacionar. Vai voltando por trás ali da cama do Beliche, né, pra tentar pegar um pouco de cover. Mas, na verdade, ele voltou pro quarto de criança, né. E olha só a trocação que pode acontecer. O Brian tá de olho. O Yunus vai tentando abrir aos pouquinhos. Quem é que pode levar melhor? Eu acho que o Brian não tá sabendo dessa posição. Continua passando novamente pelas escadas. Será que ele vai conseguir achar? Não viu ninguém por enquanto. Tá desconfiado. Drona novamente. O Yunus, será que ele consegue passar pelo buraco? Acho que sim, né. E mais uma vez na marcação. E olha só! Na frente dele! Vai voltando o Brian! Pra tentar bater aquele papinho ali, mas não deu muito certo. O Yunus deu aquele veto. Não curtiu. Chamou pra sair, mas não gostou. É, abriu a janelinha. Tentou eliminar pela janelinha. Mas quem levou a melhor foi o Yunus na janela. Que o próprio Brian conseguiu abrir na parede reforçada. Agora no telhado. Gel vai tentando achar. O Yunus olha só! Com uma câmera da Valky. Ele consegue eliminar. Segurou muito bem o recogar a barba negra. Dupla eliminação pro Yunus. Tá sensacional, Meligeno. Triple kill pra quarta. Não foi. É, exatamente. A gente tá vendo o Fox eliminando mais um jogador. Um minuto faltando pra terminar essa primeira rodada no mapa Oregon. Já vai tentando avançar novamente pelo quarto. São três jogadores vivos. Goga novamente na parte superior. Uma man vai tentando fazer uma rotação. Agora talvez ele pensava adiantar. Não, desistiu. Vou fazer um rapel. Mas no final das coisas parece até que tá meio perdido, né? Não sabe nem onde é que pode fazer o rapel, né? E volta mais uma vez aí por trás o Fabio pelo corredor. Olha o Fox tá de ouro. Tá na cozinha. Marca novamente na janelinha. Ele tem o pixel certo. Esse pixel é bom, hein? Pra tentar avançar pelos jogadores pela janela. Vai ter drone mais uma vez tentando caçar. Vai destruir. Tá marcando o pixel corretamente. Quem é que vai levar melhor? O Fabio resolveu voltar. O Fox também vai tentando subir. São 26 segundos. Momentos finais agora dessa rodada. Quem pode levar? Vai tentando passar mais uma vez. Raio subsônico por fora. Conseguiu acertar. Tá completamente desnorteado. Munição explosiva agora na aranha e farpado. Vai tentar o rush final. Mais uma granada. Tá ficando muito complicado. E olha pro time da Exxon. Não sabe pra onde encontrar. Que palácio do Fox. O Goga. Mais uma eliminação. Correndo. Acaba sendo eliminado pelo Fabio. Primeiro round pro time da Penta, Retalha. Jonas dominando o início do round com aquelas três eliminações. Acabou que a Exxon cometeu o erro básico que acontece com muitas equipes. Sabe que tem um jogador posicionado na ligação entre torre e casa. Ao invés de três jogadores pressionarem ele ao mesmo tempo. Então o Brian subir escada da torre. Enquanto o Barba Negra sobe lateral. E você ainda tem, por exemplo, o Dio por cima com o Thatcher marcando o telhado. Não. Foi um de cada vez. Primeiro o Brian. Foi eliminado logo de cara. Depois apareceu o Dio. Aliás, o Dio tava correndo. Simplesmente ele tentou fazer um rapel. Subiu o telhado. E aí, ao invés de ficar marcando sempre, ele resolveu correr. E depois disso, um a dois segundos depois, apareceu o Barba Negra ali pra ser eliminado. Então faltou entrosamento e realmente que a equipe da Excellence jogasse como um time unida. Então, Meligenes, você vai avançar pra marcar o Jonas pelo buraco? Ok, eu vou subir rapel e vou marcar ele por cima. Então se ele tentar rotacionar pra te eliminar, eu tô na marcação e eu consigo ver ele. Então faltou essa comunicação básica nesse avanço da Excellence. Vamos ver como vai tá a defesa deles. Escolheram aí o Bombsite também do quarto infantil. Você vê já uma câmera da Valky posicionada na parte da torre, por onde até talvez o Dio tente se posicionar. Ou ele vai pra parte inferior. Vamos ver. Fase de ação aí, começando. Penta vem com o Capitão IQ, Ash, Thatcher e Ibana. E olha aí, ó. Já vai quebrando uma câmera, o Pengu. Me lembrou até um Twitter que o Nine colocou uma vez. Você se lembra? Pengu. Lembro não. Pengu, então deixa pra lá. Lembro não. O Nine, se estiver assistindo, vai saber. Jonas avançando, consegue aí, aos pouquinhos, identificar mais uma câmera. O QS tá junto com ele. Ele já sabia mais ou menos essa câmera, né? Nem adiou no esconder. Pois é, é meio manjada já. Tem uma EQ também, né? Exatamente. A gente tá vendo ali a MP. Pengu tá no chão, incapacitado. Quem será que pegou ele de surpresa? Será que conseguiu pegar? Olha essa C4! Conseguindo o Gummy recuperar agora esse avanço rápido do time da Penta, retalho. Pengu foi eliminado. Não tem mais uma Ashe. Cinco jogadores vivos ainda pro time da Excellence. Penta mais uma vez tentando avançar. Olha só o pixel certinho, por trás do Pilar. Será que ele vai conseguir encontrar o jogador? Tá de olho, desconfiado. Tá utilizando o Capitão, o que é muito importante aí pra tentar, quem sabe, pegar o jogador de surpresa com datas fixiantes, né? Vai impedir o avanço deles dentro do bombsite. O Gummy tá de olho também. Continua marcando. O Jonas tá desconfiado. Começa a utilizar o seu drone também pra ver se consegue encontrar os jogadores. Já vai passando agora o Mamen. Pelas costas. Vai tentar pegar de surpresa. Será que ele consegue? Eu acho que tem pixel aberto por cima também. Vai ter que tomar muito cuidado com os jogadores do time da Penta. O Mamen vai tentando rotacionar pra justamente pegar de surpresa pelo janelão. Será que eles vão conseguir? Novamente ali pela passarela. O Jonas tá tentando dominar. O Goga vai jogando uma frega. Agora dentro do quarto. São cinco jogadores vivos ainda da Excellence. Um minuto. Quatro. Um minuto. Vai passando o tempo. Momentos finais. Será que vai ter um rush rápido? E o Fabio vai caçando ele. Ele não sabe da posição. O Mamen voltou. Acaba sendo eliminado. Foi atrás do começo ao fim. E olha o Fox. O Fox tá no banheiro. Será que ele vai conseguir pegar essa eliminação também? O Brian tá de olho na escada. Olha só. Passando novamente uma nova flash. Tá de olho também. O Fox por baixo. Mas vai tentando fazer o prefáreo. Provavelmente. Conseguiu o balaço. Agora com o seu shot com o Brian. 43 segundos. Dois jogadores vivos na Penta. Será que eles vão conseguir se recuperar do jogo? O Brian de novo no prefáreo. E o Jonas conseguiu novamente uma eliminação. Mas tem o Amir do outro lado. O Gourme. Vai tentando rotacionar. Abriu o pixel novamente. Aos pouquinhos. Tá muito próximo. Joga uma flash pra poder enganar. Puxou mais uma vez uma segunda. Novamente passando por trás. 24 segundos. O tempo de final. O que vai acontecer agora nesse final de jogo? Impressionante. Eles vão tentar fazer o plant. São dois jogadores ainda marcando. Contra três ainda do time da Excellence. Que round espetacular agora. Olha só a CC4. Mais uma eliminação. Eu acho que ele tem. E pelo trabalho. Vai tentando rushar agora pra destruir o desativador. Três jogadores vivos ainda da Excellence. Detalha. Um a um. Tudo igual. E o Jonas eu acho que tentou fazer uma flash nesse último segundo. Ou ele deu uma movimentada ali. Era só ter marcado. Acabou que a equipe da Penta forçou muito rápido. Principalmente o Pingo ali. Já logo que sentiu que o Arsenal tava clear. Tava limpo. Entrou. E aí acabou sendo incapacitado. Depois foi implodido pelo Gourmet. Dentro do Arsenal. Teve que tomar cuidado com isso. Ainda que por alguns segundos. A equipe da Penta depois. Conseguiu retomar o controle do jogo. Com aquele avanço do Fabian na parte inferior. Conseguiu surpreender o Mamé de costas. Parecia até que o Mamé não tava escutando. De início o Fabian foi agachadinho. Tentando fazer menos barulho. E aí no finalzinho. Ele deu uma ruchada. Então o Mamé não teve nem poder de reação. No finalzinho. Jonas entra no Bombsite. Consegue com a sua Beren 9. Tomar controle. E deixa o desativador ser iniciado no quarto das Beliches. Um a um. Tudo empatado. Em mapas temos um a zero pra Penta. Agora é a vez da Penta defender. Escolheu. Então a parte inferior. Lavanderia e sala de estoque. Vem com Castle, Pulse, Smoke, Mira. E bem entre já o ataque da Excellence. Temos Thatcher, Ibana, Sledge, Barba Negra e a Ashe. Uma composição com Barba Negra. Barba Negra pode servir muito pra abrir aquela escada da Lavanderia. Se ele for bem utilizado ali, ele consegue dar uma ótima cobertura. Mas o importante ali é destruir os painéis protetores. Onde que a equipe da Penta colocou. Tinha até uma ligação ali, uma rotação que a Penta criou do palco. Da parte superior do palco com a ligação entre torre e casa. E olha só o pixel fechadinho. O Bryan tá de olho. Tá tentando marcar a posição. O Fabian tá na parte inferior. Tá ditando todas as informações agora do time da Excellence. Com o seu sensor cardíaco. Vai identificando a posição. Mais alguns drones sendo utilizados. Aos pouquinhos vai tentar avançar. Fox por trás. O Jonas vai subindo. Pode ter trocação na parte superior. Será que aí os jogadores estão tentando identificar? Gumi pela escada. O Jonas desceu. Já vai colocando o Playmore. Aos pouquinhos continuam avançando os jogadores da Excellence pela parte de fora na área da construção. Vai se segurando por cima também na passarela. Uma man. Tá utilizando o sledge. Tá um pouco desconfiado ali. Não sabia o que fazer. Se puxava o martelo. Se puxava a marreta. Se abria o alçapão. Se botava o drone. Olha só essa varada. O QS não conseguiu pegar esse aqui em cima dele. My man. Pega mais uma eliminação agora pro time da Excellence. A Excellence agora tá jogando melhor, retalha. Foi o que eu já desconfiava. O Oregon realmente era um mapa que eles precisavam pra poder mostrar o que sabe. Jonas tá de olho, quietinho no canto dele. Vai marcando o pixel certinho. Tá bem desconfiado ainda o time da Penta em relação a esse avanço dos jogadores da Excellence. Você pode ver que eles acabaram rotacionando também por trás. E olha só a trocação na frente. O Fox não foi eliminado nem o Jonas. Só que tá com pouquíssima vida. A R4 tem um dano maior. Se der a cara pode cair de novo. Volta a pegar o cover. Passou pro outro lado. Tem o drone mais uma vez. Vai tentando fazer um strafe com o prefire. Não conseguiu encontrar ninguém. São quatro jogadores vivos do time da Penta contra cinco da Excellence. Dois jogadores ali praticamente com menos da metade da vida ali. Será que eles vão conseguir ruxar, rotacionar? O Garmin tá com full life. Tá utilizando seu skill também pra se proteger. Quebra novamente. Parte superior também pra ver se consegue encontrar o posicionamento correto. O Jonas, mais uma vez, o prefire. Mesmo com pouquíssima vida. Fez um dropshot, rotacionou. Gas tóxico. Belo trabalho da Penta na defesa também. Mas a Excellence ainda tá vivíssima. O tempo vai passando. São 35 segundos. Será que vai conseguir encontrar o pixel certo? Não achou por enquanto. Tá muito desconfiado. Vai varando aos pouquinhos o tempo todo. Passou o Pergun na frente dele. Mais um gas tóxico. 25 segundos. Desceu no sapão. Momentos finais. O Goga finaliza mais um jogador. Que round espetacular. E olha o Gel. Finalizando o Fabian. Tá por trás também. Que tal rotacionar? Momentos finais agora nesse round. Três jogadores vivos. 10 segundos. Não foi destruído ao sapão. O Gel tenta puxar. Olha só no chão. E o Jonas deitadinho. Pegando mais uma kill completamente cego. Será que leva essa kill? Novamente passando por cima na pistola. Impressionante o trabalho da Excellence. Levando um round pra casa. Praticamente impossível, Retalha. Praticamente impossível. Porque foi vencido no último segundo possível. Com essas eliminações. A Torto e a Rodo. Você vê a Excellence conseguindo agora. Estudar melhor a Penta. Trabalhar fase de dronagem. Estudar por onde estão os jogadores posicionados da Penta. Então, coitado. Eu tenho da Mira da Penta que estava posicionado. Eu era o KS, se eu não me engano, na parte superior no palco. Foi surpreendido primeiro pelo Barba Negra. Na parte de fora. Barba Negra arrancou 90% da vida ali. A Mira ficou só nos últimos momentos da sua vida. porque uma man, sim, uma man, chegou por cima na ligação entre palco. Na ligação entre a casa e também a torre. Veio pelo alçapão, encontrou a Mira ali e só finalizou. Depois disso, a Penta conseguiu fazer um hold dentro do bombsite. Então, recuou, o Jonas segurou por muito tempo aquele avanço dentro da escada, dentro da ligação com a construção. E aí, conseguiu ainda uma eliminação em cima da Ashe. Depois, complicou, porque o Goga leva um jogador do outro lado. Fabian, que não podia ter caído, acaba caindo dentro do bombsite. E fica o Jonas preso ali e o Goga do outro lado. Então, se o Fabian segura um pouquinho mais vivo, consegue, às vezes, encaixar um pré-fire e não deixar a Excellence avançar, o round poderia ter sido deles. 2 a 1, então, para a Excellence em cima da Penta. Penta volta de novo para o ataque padrão, então... Ih, errou, hein? Errou, será? Vai ser explotado ali, vai fazer aquela corrida de um prédio para o outro. Penta usando tradicionalmente aqui no Oregon. IQ, capitão como meta. É interessante, né, Thalia? E, de qualquer maneira, eu acho que é bastante por conta das câmeras da Valk, né? O detector de dispositivos eletrônicos da IQ consegue identificar em qualquer lugar, através das paredes, né? A própria sessão cardíaca também, do Thermite. O drone também. É um mapa chato para a câmera da Valk. É, exatamente. O celularzinho, né, que você utiliza, né, o tabletzinho para você dronar, você acaba sendo avistado também. Então, vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer. Movimentação. Está se segurando aos pouquinhos. Dois minutos e sete. Vai dando alguns cheirinhos o Yunus. Fox. Está lá em cima, está com o seu cast. Utilizaram o painel protetor. Está jogando bem tranquilo, agora um pouco mais safe. Aí o time da Penta, né? Porque a Exynos já acabou fazendo dois a um. Virando aí esse resultado em cima no mapa. Está bem desconfiada. Não está mais rushando. Parece que ela entrou confiante demais no mapa e viu que a coisa estava feia, né? Parece que ela entrou muito confiante na própria estratégia deles e na skin individual. E aí foi surpreendida com o trabalho de equipe que a Penta coloca para dentro do game. Um minuto e trinta e dois. Penta, como você vê, continua dronando, né? Primeiro já destruiu uma... um painel protetor do Castle. Agora ainda resta aquele do palco. E aí você tem esse trabalho com o Smoke marcando a parte inferior, não deixando nenhum jogador subir de baixo para cima ali. Ui, esse palaço do Fabian! Ih, impressionante! Você enxergaria aquilo ali, Retalha? Eu até fiquei quieto. Eu falei, será que ele está vendo? Eu comecei a concentrar aqui. Ninguém, jamais. Ele estrelou. Provavelmente tinha um drone. Deu a cal. E aí só falou, beleza, valeu, falou. Que balaço em cima do gel. E olha o Gastox, hein? Toma a sua carteira de motorista que não deixa ali. Ele já passou. Consegue enxergar muito bem, viu? Foi no oftalmo. Está muito bem a visão aí do jogador do time da Penta, o Fabian. My man! Mais uma vez. KS, uma eliminação em cima do Fox. Vai voltando. Está de olho. Tentou fazer um prefáreo. Não conseguiu achar ninguém por enquanto. Tem Gastox em cima dele. Vai tentando forçar. O Brian vai conseguir eliminar mais um jogador. O Goga não é o dia dele, Retalha. Está sendo eliminado constantemente. Olha o Gel. Conseguindo rushar corretamente. Vai ter plant. O Pengu acaba sendo eliminado pelo Yunus. Conseguiram plantar. Acaba sendo eliminado pela parte superior. E olha o Brian. O Brian vai conseguindo pegar o Yunus também. Está no chão. São um jogador. Um x1. Quem é que pode levar melhor? Tentam rotacionar. Os pouquinhos. Ele vai tentar levantar seu compreendimento de equipe. Não viu o jogador. Olha só. Do ladinho, Retalha. Ficou desconfiado. Olha a Shotgun. O tempo vai passando. Vai tentando entrar novamente pelas escadas. Será que ele vai conseguir achar momentos finais? Olha o prefare. Mais uma vez. Que balança do QS. 2x2. Empatadíssimo o jogo, Retalha. É momento difícil porque o QS ressuscita ou não ressuscita ali o Pingo que estava caído? O que é melhor? Você levantar e subir e levar uma vantagem nesse clutch final ou você depender de um x1? A situação era perigosa. Você tinha até um drone dando a call, então poderia fazer o... É... Reviver o Pingo de uma forma mais segura. Só que você tem depois ali o avanço do Smoke pra cima. O Smoke que conta com a 12, eu falo isso, vou repetir. A 12 mais mortal do Rainbow Six. Essa Shotgun é a M590 com laser. Quer dizer, você acerta de onde você quiser o seu adversário e o dano dela é alto. Então numa situação de um x1 final, é muito perigoso você ir trocar com ela. Ainda que o QS conseguiu, deu um pré-fire. Ele deu sorte que o Smoke não atirou depois na parede, não tentou varar a parede da escada. Porque se ele tenta ali de primeira, poderia até ser aquela kill de surpresa e acabar dando uma entregada no round. 2x2. Penta agora consegue se segurar. Ótimo trabalho do Fabian abrindo com o capitão, conseguindo aquela eliminação que todo mundo procurou pra cima do Garmin. O Garmin tava deitado, marcando o pixel do pixel. E aí o Fabian só vai lá e dá uma HS, dá uma rajadinha, consegue levar. 2x2. Penta vai pra sua defesa. Ataque da Excellence, defesa da Penta. Acaba reforçando bastante ali a cozinha como uma posição avançada na parte inferior. E é no... Na sala, nos quartos, né, o Bomb Site. Então a gente tem quarto de crianças e nas belichas. Ahn, quarto principal e nas crianças. Isso, quarto principal e crianças. O Eco... Ué, o que que tá acontecendo? O Eco não conseguiu utilizar o... Ah, MP. Tá utilizando MP, então tá impedindo ali o trabalho do Eco. Mas daqui a pouquinho volta. Vai tentando parar. Se eu insistisse um pouco mais, podia até pegar, né, Atalha? Mais uma vez o Yokai tá de olho. Vai caçando os jogadores. Aqui é bota mais uma vez na frente. Vai tentar, quem sabe, deixar um outro companheiro de equipe visualizando, né, o Yokai pra ele. Pra cobrir as costas. Não vê nenhuma câmera por cima. Nenhum Yokai também no teto. Ele tá procurando realmente o Yokai, Atalha. O gel tá de olho, tá desconfiado. Mas o Yokai ainda tá muito longe. E olha só o Yunus. O Yunus continua marcando na posição. O Brian dentro da torre de vigia. Aos pouquinhos desce. O Glami consegue encontrar o Pengo. Conseguiu encontrar o Pengo. Primeira eliminação pro time da Excellence. Vai jogando muito bem. Mais uma vez aí, a gente vai ver na câmera do Fabian. Tá no pixel certinho. Olha só, Atalha. É só entrar que é GG. Não tem como. Vai conseguir ser eliminado. Quebrou um Gastox. Era o Gastox ou era o Yokai? Fica a dúvida, né? Acho que não era o Yokai, não. E olha o Yunus. O Yunus conseguiu eliminar o Fox. Maman vai lançando ali, eu acho que uma granada. Exatamente. Quebrou agora o chão. O Glami mais uma vez se segurando. Tá tentando ali identificar a posição. Colocou um novo drone. Vai vendo se conseguiu identificar a posição dos jogadores. Olha só os momentos finais agora desse out. Último minuto. Quem é que vai levar melhor? O Glami tá de olho. Se der a cara, pode ser eliminado. O Fabian tá sabendo dessa posição. Ele consegue ali se reposicionar. Maman já passou. Conseguiu pegar cover. KS também tá por baixo. Tá muito desconfiado. Os jogadores da Exxas não sabem o que que tá acontecendo. Vai tentar fazer o plant. Será que vai ter a varada? Olha só o KS. Ele vai tentar jogar. Quem sabe uma C4. Mais uma vez avançando. Os jogadores não conseguiu acertar ninguém. Plantou com sucesso. Ainda não. O Goga consegue a eliminação em cima do Maman. Tá de olho. Marcando mais uma vez pela janela. Tá do lado do meu Glami. Na tocação final, o Fabian. Finalizando o gel também. São três jogadores vivos contra dois. 24 segundos pra terminar essa rodada. Vai tentando se segurar mais uma vez o Glami. Joga mais um flash. Não sabe de onde vem. Vai pedindo mais uma vez pela janela. Tá de olho. O Goga marca novamente uma eliminação. Pixel fechadinho. O Fabian vai tentar dar a cara no prefire. Fabian, mais um round pro time da Penta. 3 a 2. Essa defesa avançada na parte inferior que garante essa vitória no round. Você viu como fica difícil de você avançar quando tem algum jogador posicionado na cozinha. Ainda se o Glami com barba negra resolve entrar antes. Resolve tentar fazer aquela entrada pela janela do Bombsite ao invés de só marcar. Ou se tivesse invertido de posição com outro jogador da Excellence. O Maman que entrou pra iniciar o desativador. Você ia ver. Você deu pra ver antes que o Fabian ia levar a eliminação. Porque ele tava marcando o Pixel. Do Pixel de baixo pra cima. Era um Pixel extremamente fechado naquela situação. Não precisou do Fabian ou do KS virem por baixo e eliminar. Porque o Goga tava com controle dentro do corredor. Então ele partiu do corredor direto pro quarto infantil. Já encontrou o Maman iniciando o desativador. E era num local onde o Glami não tava dando cobertura pra uma Maman. Você tinha duas entradas. Ou a do quarto principal com o buraco que as equipes normalmente fazem atrás do colchão. Ou realmente a do corredor pela porta normal. O Glami tava marcando essa da porta ao invés do buraco. Então ficava numa situação complicadíssima. Pra equipe da Excellence iniciar esse desativador. E se o Goga não consegue eliminar. Tinha um KS por baixo que já tinha jogado a C4. Então ia ter uma C4 ainda. Pra tentar evaporar o jogador da Excellence. 3 a 2 pra Penta. Abre a vantagem agora no placar. Mantenha sua composição de ataque e defesa da Excellence. Pro bomb site também do quarto principal. E quarto infantil. Vem com Pulse, Smoke, Bandit, Mira e Jäger. Vamos aqui, vamos, Retalha. 2 minutos e 35 minutos. São dois Lurkas. Pulse e Bandit. Exatamente. Não, peraí. Dois? Olha só o Pengu. Já eliminou o Glami. É que o bomb site é em cima. É, o bomb site é em cima, né? Exatamente. Tem ali avanço mais uma vez com a sua Ashe. Eles dominaram praticamente. Vieram muito rápido. Teve prefire. Acabou voltando ali o Yunus. Se segura novamente pelo quartinho. Quarto Master. Vai quebrar. Será um buraquinho com sua X-Kairos. O Pengu também tá de ouro no arsenal. Avança mais uma vez. Vai dando alguns tiros também pela parede. Olha só esse pixel fechadinho no Pengu. O Brian também tá de ouro. Vai sendo caçado pelos drones. Volta novamente. O Yunus ficou desconfiado também. Acabou fazendo prefire também na parte superior. O Gelo tá de ouro com o sensor cardíaco. Ele consegue identificar a posição dos jogadores na parte superior. E tem que tomar cuidado pra não ser pego surpreso pelo QS que tá aí embaixo. Ele pode entrar pela garagem. Na verdade, ele continua marcando pela entrada principal. Tá tentando abrir pixel no jogo AC4 no momento errado. Não conseguiu encontrar. Bela oportunidade. Agora já avança o Fabian. Finalizando uma man. Tá de ouro. O pixel certinho. Olha só o trabalho. Que balaço do Fabian também eliminando mais um jogador. São dois jogadores aí eliminados pelo próprio Fabian. Tão jogadores vivos ainda. O Fox e o Brian. Cinco vivos. Rotaciona. Faz o spray. Acaba sendo eliminado. Não sabia da posição do Brian. E o Brian vai levando a melhor. Mas ainda tem um jogador na frente dele. Um minuto ainda dá pra trabalhar. Só jogar com um pouco mais de calma. Quatro jogadores vivos. Tentam rotacionar. O Goga mais uma vez se segura. Gás tóxico. O Fabian vai tentando rotacionar pra ver se encontra o jogador. Varou pela janela. Passou muito próximo. Mas não conseguiu pegar essa kill. Rushou. Não sabe da posição. Voltou novamente pra dentro do quarto. Acaba sendo pego de surpresa pelo QS. Último jogador vivo do time da Excellence. Quem vai levar a melhor? São quatro jogadores vivos ainda da Penta. Vai rolar o prefário. Ele tem que estar desconfiado pela janela também. Varado. QS. Mais uma vez. Nova eliminação do time da Penta. Mais um round, Retalha. Agora ficou complicado. Parece que a Penta se encontrou no jogo. É, agora a Penta parece que resolveu dominar de novo. E também não deu o azar do Pingo ser eliminado. O Pingo que tinha caído no outro avanço da Penta pro quarto principal e quarto infantil. E o Pingo caiu nessa entrada do Arsenal. Isso que deu a vitória da Excellence naquele momento. Aqui, nesse round, o Pingo dominou com facilidade. Abriu o Arsenal. Foi em direção ao mesmo tempo. Você já tinha um avanço da Ibana por baixo pra dominar o corredor. E aí, claro, procurar eliminação por eliminação. Nesse finalzinho, o Brian não precisava ter ruchado daquele jeito, não. Olha as eliminações de o Gourmet e o Brian. Cinco, cinco eliminações. Seis eliminações ali pro Brian ou pro Gourmet. No final, é... Excellence, dois. Penta, quatro. Match point pra Penta. Match point aí. É... Ponto da partida. Se ganhar esse round, essa rodada, leva o mapa. E aí termina dois a zero. Um resultado que eu acho que todo mundo não tava contando. Não, todo mundo tava fazendo as apostas, né? Retalho, acho que Penta e Excellence vai ser um jogão. Pelo visto, a Excellence tenta ainda colocar o seu ritmo de jogo. Mas tem muita coisa pra corrigir, né? Nessa... Agora que encontrou realmente uma Penta da vida. Então, são dois estilos de jogos... É... De jogos diferentes. Então, a Excellence vai ter que pegar essa rodada, essa partida contra a Penta, analisar os melhores momentos da Penta. Então, ver no que eles estão errando. É comunicação, é entrosamento. É claro, consertar. Na trocação, pode ver. Tá tentando matar, tá conseguindo matar em alguns momentos. Mas... É... A individualidade não vai levar essa partida. Uh... Parece que tem rush rápido na parte superior, hein? Será que a gente vai conseguir? Olha o ponto cego. Olha o Ariovaldo, aquele ponto cego maroto. Ele vai tentando marcar. Temos aí o herói do povo no jogo, Retalho. É a primeira aparição do Ariovaldo. E vai sendo varado constantemente. Tá numa situação difícil pro Jonas. Será que ele vai conseguir pegar isso aqui? Ou, por enquanto, continua na marcação. Tem outra janela quebrada. Dois minutos e dez. Tentou achar ali na posição. E olha o que ele conseguiu, Retalha. O Jonas pegou o gel de surpresa. Tá deitadinho. Tá complicada a situação pra ele. Será que consegue varar? O Fox tá de olho. Tenta forçar mais uma vez. E olha o Gami também marcando novamente a posição por trás. Ele vai tentar buscar essa eliminação em cima dele. Vai conseguir, Retalha. Olha o ponto cego mais uma vez. Quebrou o escudo. Tá completamente incapacitado. Não tem jeito. Uma mena. A cobra finalizando o Jonas. Quatro jogadores pra cada lado. Match point da partida pro time da Penta. Quem sabe faz ao vivo, Retalha. Aprenderam aí como tira o jogador daquele ponto cego? Esse ponto cego a gente colocou na coluna de castas. E é mortal. Se você não tivesse trabalho em equipe, igual a Excellence fez agora. Três jogadores por baixo, pela outra janela. Você não consegue tirar não. E olha essa granadinha aí. Jogou uma frag pra destruir o arame farfado. Quebra também com o Excalius. Volta pela parte superior do My Man. Vai dando uma olhadinha pra tentar vencer algum jogador pela passarela. Bem desconfiado. Bomb site um pouco diferente aí que não costuma ser utilizado, Retalha. Tem que ficar de olho. É um bomb site que nunca foi utilizado aí durante todo o campeonato do Rainbow Six, né, Retalha? Esse bomb site acaba sendo um pouco complicado a parte inferior. Mas nunca foi utilizado, né? Não. Não. Sabe por quê? Porque normalmente as equipes trabalham só cozinha e, claro, quarto principal. A gente tem aquela abertura de alçapão da equipe da própria Penta. Então, normalmente, ele consegue marcar a parte de baixo pra cima. Onde o jogador, às vezes, quando ele tá em cima, ele passa tão rápido. E ele não consegue marcar pelo pixel. 4 a 2. Temos 33 segundos. A equipe da Penta trabalhando com o Pulse. O Goga de Castle tava mais recuado. Vindo exatamente por essa ligação. Aqui o Fabian já volta. E pode ver. A Penta recuou os 4 jogadores pra dentro do bomb site. Não vai puxar nenhum pra trabalhar nas costas. Momentos finais, então. 15 segundos pra terminar. A gente vai dando uma olhadinha com o Brian. Vai tentando avançar mais uma vez. Tem Gastox próximo a ele. Vai tentando parar. Que palaço em cima do Pengo. Olha só, impressionante. Uma eliminação pra cada um. Mas o Gogo QS tava de olho. Mais uma eliminação do QS. Dupla eliminação. Dois jogadores vivos. No final é o Triple Kill. Dois mapas a zero. Time da Penta finalizando mais um jogo na sua carreira vitoriosa. Impressionante, retalho. O que dizer dessa Penta?